O que foi? O que foi? O que foi? Olha o boi, Dereck. Pai! Pai! O que foi? O que foi, Mikael? O que foi? O boi foi? Por que está chorando? Por que está chorando? É o boi? Está com medo do boi, é? E tu, Dereck? Legal o boi, né? Mikael está chorando, ó. Mikael está com medo do boi. Olha o boi, Mikael. Eita! Vem embora, Dereck. O que está chorando do boi? O que está com medo? Vai lá, Mikael, ver o boi. Vai lá, Dereck, ver o boi. Vai lá ver o boi. Tem medo não, né? Oi! Oi! E tu, Mikael? Eita! Chorão. Olha o boi. O boi vai embora. Tchau, boi. Tchau! Tchau, boi! Tchau! Tchau! Ele está com medo do boi. Eu tenho medo. Tá com medo do boi, né? Tá com medo do boi, né? Eu tenho medo do boi. Eu tenho medo do boi. Oi, tchau, boi. Tchau, boi. Tchau, boi. Agora tu se coraja, né? Olha pra mim aqui. Hum? Tá com medo do boi? Menor. Menor. É. Eu tenho medo do boi. Eu tenho medo do boi, né? Faz tchau! Tchau, boi. Aqui, Dirk, ó. Vou, tchau! Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá com a câmera aqui, ó. Tchau! 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 Oi, oi, oi. Tchau!